Eu sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Mas é tudo fácil, você me dê nas mãos Logo você que é acostumado a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Agora me liga e implora, meu beijo de novo Me pegue socorro, pensa meu bom que salva Agora me liga e implora pelo meu amor Grande, por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Agora me liga e implora, meu beijo de novo